Não tá tudo bem, você está se sentindo mal, psicologicamente falando, né? Acho que o primeiro passo de tudo, né, em um momento que talvez, principalmente o adoecimento, começa de fato a pessoa adoecer, é a aceitação de tudo, né, Mônica? É a aceitação do momento, do processo que ela tá passando, do que ela está sentindo, e não virar as costas pra isso, porque senão, vai colocando, né, os monstros debaixo do... Colocar fechado no baú, trancar, e isso só vai crescer, isso só vai crescer, né? Eu diria até que... O Ronald falou, é, é, então tem alguma coisa aí, Ronald... Não, porque eu vou concordar, não, eu ia falar isso, que eu tenho essa tendência a falar, a não me dar o luxo de não me sentir bem, gente, tipo, não... Puta, eu tô começando a ficar pra baixo e tal, não, não, eu tô bem, tipo, eu fico meio que negando, é. Então, acho que essa mensagem que eu quis passar é mais pras pessoas que são como eu, que não se dão a oportunidade, né, não se dão o direito, exato, não se dão o direito de não estarem bem. Acho que, claro, como o Rafa disse, não estar tudo bem, estar bem. Tipo, se você tá com uma crise de ansiedade, se você tá, você tá, é, se você tá mais, é, não se sentindo bem com a sua vida, seu, seja o que for, você precisa, sim, fazer algo a respeito. Mas, saiba que você não tá passando por isso sozinho, saiba que você não tá, você não tá, você não tá o único caso no mundo, na história, que uma pessoa que tá se sentindo mal com o corpo dela, ou com a cabeça, ou com o trabalho, ou com as relações pessoais, é saber que, claro, tem alternativas pra lidar com isso, principalmente a terapia, mas que você pode, sim, se dar o direito de, uma vez ou outra, estar mal, de você estar pra baixo. Você não precisa tá, é, competindo com essas pessoas que você vê nas redes sociais o tempo todo, pra ver quem tá melhor, quem tá mais feliz, quem tem mais bens materiais. As pessoas podem até se inspirar nelas, né, inspirar é uma coisa. Comparação. É, a comparação que é foda.